Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, hoje na companhia da nova geração do Nissan Versa. Quero mostrar para vocês todos os pontos que eu curti no carro, quero mostrar também muitas coisas que eu não gostei no carro e a gente vai sair para dar um rolê, porque eu quero mostrar algumas coisas quando coloca ele em movimento. Bora comigo nessa? E para quem é novo no canal e acabou de chegar, sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri e toda semana eu estou aqui trazendo um conteúdo bem diversificado para quem é apaixonado por carro, para quem é apaixonado por tudo que é tipo de máquina. E com certeza a grande novidade dessa geração do Nissan Versa está na cara dele, ele traz agora de fato um design bem bonito, bem diferente da geração anterior. O carro ficou com uma apresentação muito mais condizente com a realidade do mercado, com o momento que a gente vive. O Nissan Versa se modernizou e se tornou um carro bem mais bonito. A geração anterior, que a gente chama de geração anterior, apesar dele compartilhar a mesma plataforma, tinha um design já um tanto quanto ultrapassado, cansado, né? E agora a Nissan entrou com esse visual que tem essa assinatura da marca, que tem essa grade em V. Lembra muito, eu acho, o modelo Sentra, assim, você bate o olho, o carro ele tem... É engraçado porque ele é um sedã nessa categoria de 70 a 100 mil reais, concorrente de Onix, concorrente de Cronos, de HB20 sedã. Mas ele tem uma apresentação bem bonita e uma cara de novidade. E isso é uma coisa que eu já comentei em outros vídeos com vocês, que para o brasileiro, para o consumidor aqui do Brasil, muito mais do que ser, o carro tem que parecer ser. Então, ele ter essa cara de novo, essa cara de novidade, isso é uma coisa super importante. Tem os faróis aqui com LED, que tem uma iluminação muito boa noite nessa versão Exclusive, que chama. Aqui na frente, eu imagino que esse logo da Nissan seja assim aqui, porque aqui deve ter um monitor frontal, que auxilia em frenagem de emergência. Imagino que seja por isso, ele fica até meio opaco, até meio estranho, porque a grade é cromada e aqui ele fica com fundo dourado, tá vendo? Tem capa de placa do máquina, para quem tiver interesse, o link está aqui na descrição da nossa loja online. Uma outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês lá dentro, ele tem um sistema de câmera 360, então tem câmera montada aqui embaixo dos retrovisores, tem a câmera traseira, tem um dos pontos que mais atrai no Versa, que é essa distância entre eixos e esse espaço que tem aqui. Então, pega o meu caso que tem 1,80m, olha a distância como fica, super confortável aqui atrás. Confortável para as pernas, mas para a cabeça é de fato bem estranho. Olha como é que eu fico. Para eu não encostar eu teria que abaixar assim. Por quê? Porque aqui quando a gente olha essa caída de teto nesse meio estilo fastback, ela dá um visual super moderno para o carro, mas ao mesmo tempo compromete o espaço de cabeça ali atrás. Esse é um ponto de atenção que vocês tem que dar uma olhada quando vocês forem ver esse carro para comprar. O visual da traseira do carro fala por si só, eu acho bem bonito, esse vinco aqui no para-choque fica legal, dá um pouco mais de volume para a lateral do carro. Eu curti o porta-malas. Ele tem 482 litros, se não me falha a memória de capacidade. É uma capacidade bem boa. Assim, pensando numa família, pensando num uso normal, é super boa. Tem coisas que eu não gosto. Particularmente eu acho esse conjunto, esse chicote exposto enrolado com fita aqui, eu acho muito feio. Estão vendo? Mesmo esse acabamento da tampa aqui, estão vendo? É uma peça, não sei, estão vendo? Tem um acabamento plástico aqui, mas aqui falta um pedaço. Eu não gosto. Eu acho que aí a gente começa a ver com esses parafusos expostos que de fato o carro foi feito pensado aí em mercados como o do Brasil, mercados como o do México provavelmente. Então, eu até quero mostrar aqui na região do motor que tem certos pontos do carro e principalmente onde não estão nos olhos do consumidor que você vê uma economia de investimento no projeto. E aí acaba trazendo, por exemplo, esse acabamento feio ou coisa pior. Quer ver? Aqui no cofre do motor tem o motor 1.6 e 16 válvulas que é o mesmo motor da geração anterior, é o mesmo motor do Kicks, motor que a gente vê bastante na linha da Nissan, que parece ser bem eficiente e parece principalmente ser muito robusto. Eu acho que isso é muito bom nessa onda de motores com injeção direta, que a gente vê que tem uma parte de tecnologia mais complexa. Eu acho que hoje em dia ter motores de concepção simples acabam sendo bem bons principalmente para quem vai ficar com o carro por um maior período de tempo. Mas o ponto que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tem algumas coisas que não me agradam. a primeira delas é a falta de pintura, estão vendo? Você tem todo o acabamento e de fato aqui no cofre do motor eles economizaram na tinta. O que acaba deixando o visual muito feio, né? Porque quando a gente abre, dá uma olhada no cofre do motor, onde tem a região da torre da suspensão, você vê a ausência de pintura. Mas tem um ponto que para mim é pior, que foi o seguinte, bati o olho quando eu vi uma fita isolante aqui, estão vendo? Envolvendo esse conector para forçar o chicote a ficar para cá e ele não ficar solto para cá. Mas mais do que isso, olha como esse chicote é exposto aqui. Isso daqui para mim tinha que ter um acabamento até essa região. A gente já mostrou técnicas para fechar o chicote, para manter ele todo protegido sem comprometer essa vibração. Então tem esse fio exposto aqui que é muito feio, parece que foi algo de fato adaptado. Então dá para ver aqui no cofre, estão vendo? Mais uma região com chicote bem exposto, que tem uma certa... Falta carinho para mim aqui nessa parte de acabamento. A sensação que eu fico um pouco é tipo, putz, vamos economizar, vamos fazer algo mais simples onde o consumidor não liga tanto. que comercialmente faz sentido, mas que para quem gosta de carro, para quem gosta de produto e para quem quer ver um produto bem robusto principalmente, eu acho que é um ponto que acaba comprometendo. Motor ele tem tecnologia flex, ele tem um pouquinho mais de potência que a geração anterior, são 114 cavalos. Então é uma potência ok, não dá para inspirar grandes emoções, eu tenho certeza disso, mas é o que eu falo. E uma coisa que cada vez mais tem feito sentido para mim, que é justamente às vezes pensar e ir por um caminho mais simples, mas que seja um caminho que dê menos dor de cabeça. No fundo, no fundo e ao longo dos anos, a boa sensação do carro, ela não vai ficar só por conta da motorização, ela vai ficar principalmente, eu acho que no nível 1, se o carro não te encher o saco. basicamente é isso, eu acho que esse é um dos motivos que os carros da Toyota fazem tanto sucesso aqui no Brasil e no mundo. E aí para acessar a parte de dentro do carro, ele pode ser feito pelo destravamento por essa chave, que é bem legal. Lembra até se não for igual a chave do Nissan GT-R, mas no dia a dia a gente acaba utilizando o sistema do Keyless Entry, que chamava antigamente de Cassie, esse sistema, que ele não funciona quando você coloca a mão, ele é um sistema mais antigo, a gente está em 2021, mas esse sistema você ainda tem que apertar aqui uma vez, se apertar duas vezes ele destrava todas as portas. E aí quando bate o olho na cabine, a cabine de fato ficou muito mais bonita. A apresentação, você vê que é moderna, nessa versão ela tem essa combinação desse couro, parece ser um couro sintético, mas em duas cores, tem airbag lateral, airbag cortina, é um carro de certa forma bem equipado e bem pensado no consumidor. Aqui na lateral de porta tem a mesma história daquele acabamento que imita a fibra de carbono, que eu não curti isso. Para quem é entusiasta, bate o olho, sabe que é um negócio bem fake, para a gente usar uma linguagem atual. Não curto, mas mais do que isso, isso para mim é o de menos perto de situações como essa. Por exemplo, isso eu já tinha mostrado, acho que no Honda Fit, se não me engano, ele tem sistema automático para descida, apenas no lado do motorista, resto tudo para subir, tudo manual e pior do que isso eu achei. Não tem iluminação nas teclas, estão vendo? Então você está na cabine à noite no carro, você só tem a iluminação disso daqui. É detalhezinho, mas para mim mostra também aquilo que eu falo de economia. Tem o acabamento num plástico mais duro aqui, mas na região que o corpo encosta ele tem esse revestimento. Tem um outro ponto da questão de design, que particularmente eu não curto, é o seguinte, aço escovado, aço cromado, fibra de carbono, black piano, são várias coisas. Eu acho que se ficasse no aço escovado e no black piano, para mim já resolveria. Agora tem um outro ponto que a Nissan mandou muito bem aqui no interior, eu já tinha visto isso no Kicks, que é esse revestimento, esse material sintético, mas que dá um ar super premium para o carro. Acho que eles mandaram super bem. Você entra então na cabine e até esquece que aqui é tudo meio duro, que ali é tudo meio durão e tal, que aqui é um plástico também mais simples. Isso daqui rouba a tensão nessa faixa, é um pouco aquilo que a Volkswagen faz com aquela faixa pintada, para justamente criar um ponto, vamos dizer, de distração, mas acaba deixando a apresentação da cabine muito bonita, estamos vendo? O volante tem um desenho super bonito, a textura do couro particularmente eu não gosto, acho um pouco grossa demais, eu gosto daquele couro mais suave que a gente encontra, talvez para não ir muito longe nos modelos da Hyundai. Ele tem um sistema de partida sem uso de chave, então o pé no freio e eu aperto aqui ó, e o carro ele liga. E aí ele tem essa combinação de painel analógico com digital. E aí entra um outro ponto que eu não consigo gostar, eu não consigo acostumar, eu já tinha visto isso se não me engano no Corolla também, faz tudo digital, ou faz conta giro e tal, e põe um computador, uma tela com computador de bordo aqui no meio, que acaba sendo um negócio mais interessante, até porque a interface quando a gente vem aqui e aperta nesses botões ó, para trocar a tela, as possibilidades de visualizações eu acho elas meio confusas, então se você quer ver o computador de bordo, você não tem conta giro, por exemplo, sabe? Você quer a indicação de temperatura da água do motor, é uma tela separada só para ela, estão vendo? Então tem particularmente umas coisas que eu não gosto assim nessas interações, eu vejo que os carros, principalmente os carros alemães, eles são muito mais bem resolvidos com essa parte das funcionalidades. Eu, dado o momento que a gente está, teria feito tudo tela e aí cria umas visualizações legais, como a gente vê, por exemplo, nos carros da Volkswagen também, para não ir muito longe, no Virtus, que é concorrente desse carro. Tem os controles de rádio, tem os controles de velocidade cruzeiro, popularmente chamado de piloto automático, sistema de direção com assistência elétrica, então é um carro bem completinho, bem pensado, ar-condicionado digital, tem aqui essa tela central e aí nessa tela entram algumas coisas que particularmente eu não gostei, que eu acho que vai ser um pouco difícil de ilustrar, mas a apresentação da tela dessa parte central, ela tem um aspecto meio leitoso, assim, meio... não é uma coisa viva, sabe, o acabamento dela e aí você vê que entre a película do touch e a tela em si tem um certo degrau. Eu acho uma coisa meio feia, mas mais do que isso, tem uma coisa que é curiosa nesse carro e que sinceramente eu não entendo, que é o seguinte, aqui o sistema da tela, você tem os idiomas na configuração, que ele tem aqui, ó, language, ele tem três opções de idiomas, inglês, francês e espanhol, então basicamente para atender aí Canadá, Estados Unidos e México. Aqui tem português nessa tela central, você consegue selecionar como está em português, só que aqui não, então fica um negócio meio confuso, parece que de fato, e eu acho que é isso que aconteceu, faltou uma interação dos dois sistemas aqui do carro. Tem um espaço bem legal aqui para colocar celular, cabe o celular certinho aqui embaixo, tomada 12 volts, tomada USB, aqui atrás, ó, não tem saída de ar, mas tem duas tomadas USB também para carregamento, porta copo que cabe copo, posicionado aqui, ó, então cabe meu copo de café, aqui é um pouco mais apertadinho, não cabe, mas funciona. Agora, vamos fazer o seguinte, bora dar um rolê de início à Versa que tem uma série de qualidades quando a gente coloca esse carro em movimento e coisas que me surpreenderam bastante. Bora! Muito bem, quero começar esse nosso rolê por um trecho de paralelepípedo, porque uma das primeiras coisas quando eu comecei a andar com o Versa que me chamou muito a atenção foi o comportamento de suspensão do carro, um carro nitidamente, você vê que tem uma suspensão calibrada para a realidade do Brasil, que não é fácil e não é fácil para nenhum carro do mundo. Isso é uma coisa que eu já comentei em vários vídeos com vocês, que os carros importados sofrem muito aqui no Brasil porque você sente que é uma suspensão que é dura, que tem pouco curso, porque ela não é feita para aguentar essa buraqueira. E os carros nacionais eu considero os melhores carros para a gente usar no dia a dia, porque são carros para aguentar porrada. Literalmente falando de uma maneira bem simples. E é o caso desse carro, porque equipado com aro 17 ele consegue ter uma suspensão bem quieta, bem quieta mesmo assim. Eu notei isso e me chamou a atenção. Outro ponto que me chamou a atenção é que é um carro muito fácil de dirigir. O dia a dia, a vida a bordo desse carro, ela é muito fácil. Por quê? Porque você tem uma posição de sentar bem gostosa. Eu, obviamente, para quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto de guiar um pouquinho mais baixo assim. Essa seria a minha posição ideal que a gente encontra muito nos carros alemães, mas que aqui você tem uma posição que traz um campo de visão muito bom. A forma como o corpo apoia no banco e isso é uma outra coisa que eu achei interessante porque quando eu comecei a andar com esse carro eu achei o banco um pouco duro assim. Quando eu entrei, sentei e falei nossa, não é tão confortável aqueles bancos mais fofinhos que a gente está mais acostumado. Só que no dia a dia, na estrada eles são muito confortáveis porque eles apoiam muito bem o corpo. Então a posição de guiar é boa, o campo de visão é bom e o comportamento do motor é bom. Apesar de ter uma potência pequena de certa forma, né? 114 cavalos não dá para dizer que é bastante potência. pelo contrário mas é um carro que trabalha numa rotação super baixa com o câmbio CVT então ele vem na estrada aí no álcool fazendo uma média de 10 km com litro nível de ruído muito baixo isso é uma coisa que chamou a atenção e foi uma das melhorias feitas nesse novo modelo do Versa. Então dá para ver que no dia a dia e como companheiro de dia a dia ele é um carro muito agradável e que pouco incomoda. dá uma suspensão. Não sei se vocês conseguem ter mas eu passei numa região super esburacada se pega principalmente eu que gosto dos carros mais antigos você sofre para caramba ou mesmo os carros importados você sente aquele ruído aquela coisa um pouco... você vê que o carro não está muito cômodo e o que é legal de pegar carro que tem uma calibração feita para o Brasil é justamente ver que o carro se sente super à vontade andando nesse tipo de piso. Agora eu quero colocar o Versa numa condição que talvez não seja a condição que os donos mais vão utilizar mas que eu acho super importante porque é uma das coisas que eu mais tentei buscar no Versa nesses últimos dias foi justamente o prazer de dirigir. como ele é um carro super ok com pouca potência com câmbio CVT que é um câmbio... não é muito comunicativo não é aquela coisa muito gostosa mas o que eu fiquei tentando justamente buscar foi algum tipo de comportamento um pouco mais esportivo e um pouco mais prazeroso dá para ver que o motor em subida falta força a direção elétrica é super leve gostosa mudança de direção do carro é boa até uma suspensão que é um pouquinho o carro rola um pouquinho demais a frente do carro fica um pouco lenta até porque a reação do motor é muito lenta se eu colocar aqui embaixo na alavanca tem um modo esporte vamos ver o que que muda no comportamento do... ele fica tentando simular umas marchas tá... tomar um pouco... ele gira aí os seus 6, 6 e 10 é... ele trabalha numa faixa de de rotação mais alta eu acho que os freios são ok e condizentes para o carro e para o tipo de proposta né... eu tô colocando o carro numa situação de... de curva de bastante transposição mas... é ok né... não dá para dizer que vai ser o carro que... que mais vai te trazer boas lembranças nesse ponto eu acho que a boa lembrança que esse carro é... vai deixar e é a sensação que eu fiquei é o seguinte como você anda num carro a suspensão é muito quieta o câmbio trabalha numa rotação... faz com que o motor trabalhe numa... numa rotação baixa o motor tem uma concepção para os padrões atuais de certa forma simples o que eu acho que a longo prazo acaba sendo muito bom porque é um conjunto mais robusto que a chance de... te dar dor de cabeça é menor e essa foi sempre a impressão que eu tive dos carros da... da Nissan eu tive a oportunidade de acompanhar de perto assim... Nissan Sentra Nissan Máxima Pathfinder quando chegaram lá no... nos anos 90 sempre foram carros muito robustos e com uma mecânica muito duradoura e eu tive essa sensação utilizando esse carro não é o carro vamos dizer com o melhor comportamento não é o carro com o melhor desempenho mas eu acho que principalmente para quem não é ligado tanto em carro para quem não precisa ter sei lá uma mecânica turbo aquela rampa do torque do motor turbo eu acho que ele pode ser um bom companheiro um ótimo companheiro tem espaço é... tem essa versatilidade tem os equipamentos é... legais algumas coisas que eu mostrei para vocês que eu... obviamente que eu faria diferente no... no carro mas eu acho que no fringir dos ovos na ponta na balança ele é um carro que vai ser é... um bom companheiro olha ele tem uma... tem uma... fiz uma ultrapassagem agora tipo eu baixei o pé inteiro no modo esporte e ele não... e ele não se entendeu até atrapalhou um pouco minha... minha parte da conclusão mas enfim o que que eu quero dizer para vocês pode não ser o carro mais isso mais aquilo mas ele tem um equilíbrio que faz dele com certeza um bom companheiro do dia a dia é um carro que eu teria perfeitamente para... para usar no dia a dia curti curti a experiência e achei principalmente que as melhorias fizeram muito bem para o Versa tá bom? espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal e a gente se vê numa próxima grande abraço a todos valeu tchau 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 tchau